Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entra agora no Skins Monkey, logo com o seu estilo utilizando o link da descrição e clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto! Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas skins, que já enjoou, em skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas trades e dar uma moral para o canal, né? Agora não perde tempo, bora formar suas skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro, o Bongo Correal sorteou exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Vamos junto, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Foi um grande show, velho, velho. Foi tudo sincronizado, eu assisti o jogo. Os caras do Real sabem alegrar um shake, velho, porra. Imperial 0, seleção do BT 0. Com toda humildade, começou o maior jogo aí do dia, né? Imperial, velho, seleção do BT. Imperial vende Jota, Tchelo, Buntalha, Vini, ele é o professor Girafalem. Todo mundo melando já na seleção do BT. E a seleção do BT vem de Lux, XNS, Naoizão, PRT. E ele, Barbiroto. Cara, infelizmente, aí, para quem não gosta de spoiler... Eita, calma, BT. Calma, BT. Que isso, foi o BT, eu achei que era o Nico. Que isso, mano, o BT, ele tá ali. Ele tá jogando DM, não tá? Que isso, cara, você não falou? P250, BT, pique, né? Olha o que ele vai fazer. Ih, calma, BT. Meu Deus, rapaz. Ele não vai olhar, ele não vai olhar. Ué. Ih, cara. Meu Deus. O homem cresceu, o homem cresceu. Nossa, o Fallen tomou uma flash. Filmou. Caralho, ainda foi... O que é isso? Calma, Fallen. Mano, o spoiler que eu ia dar era justamente esse que, velho, a Imperial vai amassar aqui. Esse é aquele jogo que você não pode perder, Liminha. Esse é o jogo que o carro bate, velho. A água bateu na barriga. Aí, ó. E, ó, que tinha round aqui nesse pisco aí, velho. Foi na movimenta... Os dois foram se movimentar isso. Eles ficam mais durinhos. Eles tomaram mostrando. Mano, mas... O da Celeste aí acabou, né, de vindo uma forçada de novo, velho. Um X4. O que é isso, Lux? Opa! Olha o BT. 3x2. Olha a vida do Vini. O BT tá indo buscar o Vini. Não tem como o BT não pegar essa kill. O Vini vai ter que fazer milagre aqui. E o BT... Olha lá. Caramba, o BT, ele foi adulto. Ele só segurou o Vini. Não deu a cara. Não morreu. Não deu a oportunidade pro Vini se recuperar. 3x2. Que a Celeste aí do BT ganha. Não é palhaçadinha, mano. É da hora. Mano, é que a gente vê muito pela ótica, tipo, do... A Celeste aí do BT vem pro Bombe A. São dois jogadores só do time da Imperial no Bombe A. Tem um risco de se enrolar. Enrolou. Se enrolou, eu acho que a Imperial se enrolou. Porque, ó, apostaram no Bombe B. É só o Jota, velho. O Jota vai ter que segurar todo mundo. Ele segura mais um. Mas olha aí. Me enrolaram. Que isso, Tchelo? Como é que você não sente, né? Mano, não era uma parada de balão da China com todo... Tipo, não teve esses dias aí? É, isso é coisa da casa. Nossa. Que isso, pala, hein? Tipo, rolou esse balão da China também? Ou esse rolê já era um começo? É, tem dois dias esse do balão da China. Tá tudo certo. Ninguém tá se importando muito com esse momento, não. Existe muito mundo que os alienígenas colam e, tipo assim, viram chacota de jovem, tá ligado? Tipo, hoje em dia é muitíssimo provável que se os alienígenas colarem, eles vão ser alastrados em todas as redes sociais. Olha como eles vêm, eles são abatidos. Meu Deus, né? Aqueles filmes que você fica na cabeça e já vi, mas eu não lembrava a história mesmo. Nossa, o BT! Que isso, cara? O BT não tá puro. Mano, o BT, ele deletou o Fallen, o Fallen cravado no tapete. Pô! Que isso? Mano, troca o nick do BT pra Nikko ou Simple e bota essa mesma jogada, velho. Ia tá gold, gold. Esse jogo sumonou os alienígenas, mano. Nojiro! Odiki e Black Pearl. Vai começar. Paquetá, 16. Arctic, 10. Arctic eliminado. Paquetá segue. Izu, ex-Izu, 15, Ntz, 14. E aí, fica aí, gente, sendo doada? Dá pra fakear que você tá sendo atacado por aí. Ah, tu tá muito, tá ligado? Quem é velho é que fica em choque. Nem é que nem no jogo. Teoria de pava. Pô, garotinho, filmas demo, viu? Velho é chocado, jovem é confiante. Mas o Vini... Pô. Nux. Meu amigo, gold. 2x2. É, 2x4, né? Virou 2x2. Aqui, são situações, velho. Quer mais? Olá. Meu, o fluxo já tá cravado ali no tapete, barra xuxa. Meu amigo, 6x3. Falando que a gente tava zoando na resenha. Allen. Ah, ele tomou o tiro no pé ali do noizão. Ah, brisa, brisa. Não é brisa. Eu não sei, velho. É que quem bebe dessa bica acaba ficando meio paranoico, tá ligado? Eu bebo dessa bica de leve. O VVV bebe dessa bica. Meu Deus. Quem bebe da bica sabe, velho. Caramba, você viu o Jota, velho? Ele foi errado, né? É, velho. Ele fingiu que pulou, aí voltou lá pra trás. Ficou abaixado, velho. Ficou abaixado. Eu acho que, tipo... Às vezes é um bagulho sério, tá ligado? É, então, deve ter uma norma ali minha que não é pra alarmar o mundo. Exato. Tipo assim, tá tudo acabando, tá ligado? É, até que ele não olhe pra cima, né? É, é difícil. Tipo, os caras lá falavam que tava acontecendo e os caras faziam piada. A gente e o pessoal fazendo piada, né? É o mundo. O lance aqui aí começa a correr todo mundo pra um canto, pro outro aí atrapalha. Eu acho que essa é a real. Tá algo rolando e a gente não tá sabendo. Não corram, hein, rapaziada. Não, pô. Mas, mano, aí tem um rolê aí. Porque, mano, existe as tecnologias que a gente sabe que tem, porque a galera conta. E tem as tecnologias que a gente já tem, que a gente, que é o público, nem sabe. Isso é verdade, isso é verdade. Mano, se pá existe um mundo que os terráqueos são eligeiros pra caralho. E os alienígenas não sabem que nós é mais ligeiro que eles. E eles vêm grandão e nós tá gigante, tá ligado? Que nem eu falo, hein? Se fosse, me deu um insight, Tigrão. E se for que nem os doze macacos, a gente tá vindo do futuro, do passado, tentando avisar uma coisa e vem abatendo. É duro, velho, bó. É duro, velho. BT, caralho. Mano, o BT achou a kill ainda. Que jodob, ele quer mais. Olha. Como que o BT ainda achou essa kill ali, pouquíssima vida? Eu não tô em choque, eu só tô, meu irmão, concebendo possibilidades, velho. Vocês deviam tá fazendo o mesmo, velho. Quando tiver o pega pra capar, eu não quero seguir as instruções que a choquei vai dar, não, velho. Eu quero tá melhor empolado, velho. Caralho, não para aí, te digo. Parar o homem em 1x2 é aquilo, tem 11 segundos. Plantou. Voltar, olha. Ele sacou. VT em bolts. Nossa. Ele sabe, ele sabe. Dá pra atacar, hein. Ele sabe. Nossa. Nossa. Tá sério, Ramiro. Aqui acabou, aqui acabou. Aparentemente a gente vazou aqui, Tigrão, não queria nem te falar, velho. Muito ligeiro, velho. 11, Imperial, 3, seleção do BT, velho. Caralho, a nave 12, a nave 12, os caras vieram buscar a nave 12, velho. É duro, velho. Olha. Por isso. É a nave especial, né? É. Cara, esse jogo aqui, apesar de estar 11x3, tá rolando uma seriedade de todos os lados. Da hora, velho. Existe um clima, né? Um tom, um bait, Tigrão. Tem um tom, acho. Meu mundo se desfai, ai, 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 ai. Caralho, Tigrão, o síndico, ele odeia muito o Naldo, velho. Ah, ai, essa ai foi muita asco, o Naldo. Essa ai, ele forçou um pouquinho pra essa ai. Porra, velho. Como é que ele se odeia, velho. Fala, assim, de quando o Naldo vier, tiver que cobrar grandão aí, velho, você tá sozinho nessa ai, viu? Eu sou fã do Naldo. Eu também, um abraço, velho. Eu também, eu acredito em tudo que o Naldo falou. Que isso, ele é meu irmão. O plano tá no campeonato? É claro que não, irmão. Porque esse campeonato já aconteceu e o plano ganhou. O plano tá vendo agora quem vai ter a honra de participar do mesmo campeonato do plano tá. Você devia saber disso, viu, irmão? Você devia saber disso. Você chega aqui sem saber isso. Basta informar. Depois você volta aqui pra perguntar sobre o plano. Esse campeonato já rolou, irmão. E o plano foi campeão. Puto. Tab Lord, tamo junto aí. Que isso. Olha, velho. Olha a galhar na mão do cara errado, ele, minha. Olha a galhar na mão do cara errado, velho. E aí é 13x4. O velho vamo não foi abduzido, não. Ele foi vestir o chapéu de... Os caras tão vindo na mão, né? Porque não parecia ser um... Um ovni tão grande. Vamos ver, velho. Vamos ver. Precisa tirar saída dos primeiros fixos aqui. Nossa. Esse rolê de tipo pandemia Mal tá caindo Já vai brotar um alienígena em cima Mais uma BT Olha aí que é o Tachelo Vai ser BT ele tá 714 É bala Aí Olha lá Não, pô, já é cuspe Nós vamos tá de Zeus Mano, eu tenho certeza Que o Imperial sentou direito E firmou a mira pra esse jogo Isso é legal, ainda bem Olha lá O Falain tá dando fake plans E aí Imperial joga mais um hoje É isso? Então, tá vendo isso agora Imperial Pega a vencida de Odic contra Black Pearl Espada até pra dar um rolê em outros jogos Que Odic contra Black Pearl começou agora Então, pode ser que esse jogo vá pra amanhã Eu acho que é até a meia-noite, Tigrão Eu tenho certeza ou não Não tem nada a ver Opa, aqui tá a NTZ também marcado pra 11h45 Então, é Tem um horário meio limite, né? Cansado, né? Não tô não, não tô não Eu, eu, cara Eu prefiro esse jogo A primeira coisa é comunicação, pô Isso é de, é Internet, app, corram pra Springfield Mas agora não tem lá o bagulho do Elon Musk Satélite, os caralho Cobertura, velho A gente tá preparado Então Ou será que eles não vieram arrebentar Logo que o Elon Musk falou sobre isso? Então, é Não sei não, velho Mano, não sei Aqui, aqui acabou Porra, aí Aí você me deu a bad mesmo Pô, invasão alienígena até vai Mas ficar sem internet Exato Sem estranhzinha A gente não pode falar sobre Cadê a resenha? E o game, porra Mano, pode fazer nada É, tem jogo marcada pra amanhã, pô Também Arrasta, né? Verdade, Liminha Você tá indo lá pra onde tá o rolê, né? Inclusive, né? Não é no Canadá Que tá o bagulho? Tá louco? Cancela aí, cancela É, o bom é que dá pra ir me conferir mesmo Qual que é o rolê, né? Você vai ser nosso correspondente, Livas Qual é essa parada aí? Acabou, acabou Liminha vai pro Canadá Estão tacando coisa lá agora, mano Ô, cancela esse Liminha aí Fica aqui É, o bom é que dá pra ir 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri